então continuando a demonstração das peças novas que nós recebemos aqui hoje a gente está com esse cabeçote da autolínea para fusca, kombi ou qualquer outro Rooks Valiar, esse cabeçote aqui é do motor antigo, o de oito aletas e aqui a gente já tem a embalagem dele, como vocês podem ver é uma embalagem boa aqui com todos os dados da fabricação bem bem cuidado, a identificação por baixo aqui com os selos também, selos não, está selando, aqui é o nome do cliente, aqui por cima selado também e vamos estar abrindo agora fazendo o unboxing então abrindo a caixa que a gente encontra aqui é o certificado de garantia ele está em português e em inglês, até porque a autolínea ela fornece para o mercado americano e de outros países aqui os prisioneiros cara, esse aqui está bem bonito, bem demonstra qualidade, bem organizado os prisioneiros todos aqui do cabeçote estão aqui aqui a gente tem os do eixo de balancinhos, os dois e aqui é o dois dos coletores, do coletor de admissão e os do escapamento vamos deixar aqui do ladinho e aqui dentro, vamos ver onde está, aqui está o nosso cabeçote ele vem com esse isopor aqui dentro da caixa para proteger vem bem acomodado aqui e vamos estar tirando ele aqui de dentro agora então aqui está o nosso cabeçote como vocês podem ver, visualmente ele está bem bacana já primeira impressão a fundição dele está bem bonita, as passagens desobstruídas, as passagens de ar né aqui as câmeras de combustão não está olhando de pertinho eles agora aqui então né, como foi optado pelo cabeçote montado já de fábrica ele já vem com as travas, os pratos, válvulas, guias, tudo no lugar e é tudo novo, eu estava conversando com o fornecedor e ele falou que não é nenhuma peça recondicionada é todas peças novas aqui é onde vai o prisioneiro do eixo de balancinhos os dois né, um aqui e outro aqui aqui a gente coloca com trava rosca aqui a marca né, identificando o fabricante as guias elas já estão em uma altura boa mas depois a gente vai medir também como para ver qual a altura fica entre o prato e a guia para ver se não choca no caso a gente utilize um balancinho de maior curso ou um comando com um levante maior aqui a gente vê a qualidade da usinagem né agora vou mostrar aqui para vocês como é que está a parte de nenhum duto desobstruído nenhum duto obstruído na verdade né passagens de ar livre vou virar aqui agora aqui os dutos de admissão pode ver eles não tem rebarba nenhuma tem só a rugosidade né, da própria fundição mas olha, vamos ver, olha ali por dentro olha a qualidade desse alumínio uma peça muito boa aqui é a identificação, número de série controle interno da fábrica vamos ver aqui o duto de escapamento olha só esse duto de escape tá bem bonito aqui sim, tem rebarba nenhuma é uma peça que tu não precisa se preocupar com a questão de cortar os dedos aqui não tem rebarba nenhuma é bem segura de manusear aqui o outro duto de escapamento olha só o negócio segue o padrão mesmo não é que nem um outro cabeçote aí de uma fabricante mas em conta que os dutos vem com uma rugosidade absurdamente feia esse daqui não, ele é ele mantém uma coerência, não é? é tudo igual os dutos, não tem diferença nenhuma aqui os detalhes das aletas de refrigeração nenhuma obstruída todas livres todas as passagens de ar livre aqui inclusive aqui do meio aqui é a câmera de combustão perceba a qualidade da usinagem é uma peça muito bonita aqui atrás olha só nenhuma rebarba nenhuma rebarba dutos limpos passagens de ar todas desobstruídas troço realmente muito bonito as aletas ok mola, prato, trava, tudo novo, tudo absolutamente zero quilômetro quem quiser um negócio de qualidade assim ó pode escolher da autolínea então pessoal tá aí o cabeçote da autolínea pra quem quiser uma opção de reposição original eu recomendo muito ele né eu já utilizei um outro cabeçote aí que tem no mercado mais barato não valeu a pena porque tive que retificar duas vezes já o alumínio é muito macio e além que essa outra marca eu tive que retrabalhar os dutos porque não estavam iguais então ia prejudicar o funcionamento do motor como foi demonstrado aí né anteriormente esse cabeçote da autolínea é uma peça muito bonita a garantia vem com certificado tudo bonitinho só o fato da olha a atenção que eles dão aqui nos prisioneiros de mandar tudo assim ó no isopor bonitinho já demonstra a qualidade na fabricação da peça né então tá aí uma opção pra quem quer colocar um cabeçote novo é isso aí muito obrigado por ter assistido peço que se inscreva aí deixe o joinha e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí